Lucena! Então, todos vocês... Peraí, são pequenininhos, né? Alguém tá me vendo aqui? Peraí. Pra lá. Boa noite, gente. A Julena Fernamor está aqui em Lucena, no centro da cidade. Com muito carinho por todos vocês. Nós somos de Lucena todos os filhos de Lucena. E, desde o ocorrido, essa semana, com a Julena Fernamor, nós não desistimos de tudo o ocorrido. E, graças a Deus, temos muita fé e temos um povo que nos acolhe, que é os nossos conterrâneos lucenenses. Muito obrigado por ter se sensibilizado com a nossa situação. Obrigado pelo coração eterno, cheio de amor, que é isso que a gente precisa. Às vezes, é necessário que a gente passe por situações difíceis para mostrar a força que vem de dentro de cada um de nós. E esse motivo é o porquê nós estamos aqui. e isso revela que temos fé, que temos o amor eterno e que queremos, sim, fazer o melhor porque Deus merece o melhor. Tá bom? Então, esses jovens aqui é a demonstração que a cultura pode transformar, pode fazer valer a pena lutar por algo que é positivo em sua vida. Então, assim como esses jovens que lutam por algo melhor, vocês também lutam por algo melhor e querem o melhor para as vossas famílias. Então, no meio da cultura, Lucena, isso. Muita gente ainda não sabe o que aconteceu. Então, nós procuramos o costureiro para que pudéssemos iniciar a nossa costura do nosso figurino desde o início do ano. Procuramos primeiramente as costuras da nossa cidade, mas, infelizmente, eles não puderam abraçar este ano a costura. Então, fomos procurando outras pessoas, outras referências de costura e, então, foi indicado esse rapaz que já tinha um grande nome, era reconhecido por outras quadrilhas. A gente acreditou na história, né? Se ele era bem falado pelas outras quadrilhas, a gente foi atrás. E, infelizmente, ele não sei o que aconteceu, a gente não sabe o particular da vida pessoal dele, mas, infelizmente, ele se corrompeu, não sei o que aconteceu, mas lesou nossas ilumina, não só a nossa, mas também oito quadrilhas a mais do Brasil. Não foi isso ou da Paraíba, foi do Brasil. Então, a gente está aqui para mostrar que, mesmo sofrendo esse golpe, a gente quer mostrar que nós vamos, sim, até o fim. Porque nós somos eternos, somos do eterno amor e queremos mostrar isso para que aqueles que fazem o mal, a gente tem uma resposta para dar. Tá bom? então, aqui é o eterno amor com muito carinho por vocês que acreditam na eterno amor e na cultura de Lucena. Obrigado à secretária de cultura que nos abraça e nos trouxe para aqui para apresentar esse ensaio, essa unica na estreia. Mas tem muito carinho que vai apresentar pela primeira vez ao público de Lucena o tema da quadrinha deste ano que é História de Pescador. Tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver com o nosso povo. Obrigado. Quero também dizer que estamos aqui em campanha, viu? Estamos aqui em campanha pedindo ajuda, estendendo a mão, estendendo o chapéu para que no final da apresentação vocês possam nos ajudar. Existem algumas iniciativas como o Rifa na internet, temos, as minhas estão fazendo empada para serem vendidas, então, temos três camisas aqui para serem vendidas que a secretária nos doou, tem três camisas ao preço de 30 reais e vocês podem nos ajudar. para serem vendidas. Amém. 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 Amém.